Estou rio de vontade de beijar você Te amo, bebê É louco pra te ver, meu bem, bebê Eu amo você, bebê Pra que ficar longe de mim sem querer viver? Só quero amor, saber pra que Pra que ficar longe de mim sem querer viver? Só quero amor, saber pra que Não posso mais continuar, tentando assim viver Eu já tentei me acostumar, mas não consigo sem você Onde que foi parar aquele seu amor do dia a dia? Me dizendo que a vida assim seria Não iria acostumar a viver sem o meu carinho Que jamais ia pensar um dia em me deixar sozinho Eu tanto acreditei, fiquei me iludindo O dia você foi embora e levou junto o meu sorriso Não deu notícias de onde foi parar Não me escreveu, deve ter ido embora Porque seu amor não era meu Eu muito te beijava e tanto te queria Olhava nos seus olhos e pra você dizia Não posso nem pisar, meu bem, um dia em te perder A vida não tem graça para mim sem ter você A dor que sinto agora dentro do meu coração É puro amor e não é mais uma paixão Estou com medo e vontade de beijar você Te amo, baby Me troco pra te ver, meu bem Porque Eu amo você Pra que ficar longe de mim sem querer viver? Só quero amor, saber pra que Pra que ficar longe de mim sem querer viver? Só quero amor, saber pra que Eu não posso continuar tentando assim viver Eu já tentei me acostumar, mas não consigo sem você Onde é que foi parar aquele seu amor do dia a dia? Me dizendo que a vida assim seria Não iria acostumar a viver sem o meu carinho Que jamais ia pensar um dia em me deixar sozinho Eu tanto acreditei, fiquei me iludindo Um dia você foi embora e levou junto o meu sorriso Não deu notícias onde foi parar Não me escreveu, deve ter ido embora Porque seu amor não era meu Eu muito te beijava e tanto te queria Olhava nos seus olhos e pra você dizia Não posso nem pensar, meu bem, um dia em te perder A vida não tem graça para mim sem ter você A dor que sinto agora dentro do meu coração É puro amor e não é mais uma paixão Estou tendo de vontade de beijar você Te amo, beijo Te amo, beijo Te amo, beijo Louco pra te ver, meu bem, beijo Eu amo você Beijo 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 Só quero amor, saber pra que Beijo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma